O governador Rui Costa inaugurou mais de 7 quilômetros de pavimentação da BA 052 no trecho do distrito de Previnido. É uma região produtora, é uma demanda antiga da região e com muita alegria a gente hoje entrega 7 quilômetros de estrada. Estrada de chão, carro atolava, era péssimo para sair para ir e ser, mas agora está muito bom, né? Ficou perto, estrada boa, toda hora tem carro. Com investimento de mais de R$ 1,5 milhão, a obra beneficia outros municípios da região. Mais segura, demais, isso é uma tranquilidade. Rui autorizou ainda o convênio do Bahia Produtiva para beneficiamento de mel. Pequenos produtores receberam mais de 6 mil certificados de cadastro ambiental rural. É uma exigência legal para a regularização ambiental de toda e qualquer propriedade rural, sendo que das 760 mil propriedades rurais do estado da Bahia, 650 mil são de pequenas propriedades, ou seja, a ter quatro modos rurais. É um documento que hoje, todos os projetos que nós estamos fazendo, esse documento é exergido. Obrigado. 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 Obrigado.